Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico, sempre lembrando de agradecer a essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, me protegendo e me encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de tudo que eu aprendo com a espiritualidade. Hoje pessoal, a pedido de muitas pessoas me perguntando novamente sobre o roponopono, se tem necessidade ou não do japa mala, eu trouxe aqui um japa mala, por coincidência da mesma cor que eu estou hoje, azul, esse é um japa mala aqui ó, maravilhoso, ele é feito com contas, são pedras da lua, eu sinto de fato uma energia fantástica quando eu uso, mas algumas pessoas estão me perguntando Gil, o roponopono só funciona com japa mala, tem uma outra forma de fazer, é necessário fazer a 108 vezes, me explica um pouco mais sobre o roponopono. Então pessoal, o roponopono é uma técnica havaiana, tá bom? Que chegou no Brasil há muito tempo, muitas pessoas usam com várias finalidades, lembrando que o roponopono é uma ferramenta de cura. Então quando você fala, você repete as quatro frases, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, você está usando uma frequência, ele tem uma frequência vibracional muito forte, sim. Então você vai falando, repetindo essas frases, mesmo que você não tenha entendido no momento, né, aquilo vai realmente ressoando com a sua energia, se harmonizando com você e realmente vai vindo lembranças, memórias, vão vindo sentimentos aí que estão confusos dentro de você e que precisam ser limpos, serem ressignificados. Então esse é o barato do roponopono. Algumas pessoas falam, Gi, eu posso fazer roponopono pra minha mãe, pro meu filho, pro meu pai? Então, é uma ferramenta sua. A partir do momento que você se cura, a partir do momento que você se limpa, você realmente ajuda o seu próximo, porque tudo que eu vejo de defeito em você, eu tenho em mim. A partir do momento que eu limpo em mim, eu já não enxergo mais em você, ok? Então, pessoal, e aí, Gi, o roponopono, ele tem que ser feito com japa-mala? Pessoal, quando eu comecei a fazer o roponopono, isso há muito tempo atrás, eu contava nos dedos. Era, eu contava, cada dedo que eu contava era 10, então eu fazia 10, 20, 30, eu fazia uma sequência. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu já sabia que cada dedo meu tinha uma contagem de 10, e aí eu colocava 8 vezes, 108 vezes. Isso muito rápido na mente, mas eu também já fiz com barbante, eu também já fiz com terço, o terço tem 54 contas, então eu fazia 2 vezes. Pessoal, na verdade, eu fui aos poucos usando essa técnica e sentindo que, pra mim, necessariamente não precisaria ser feito a 108 vezes. Por isso que eu falo, não existe um manual, cada pessoa vai sentir a energia de uma forma, cada pessoa vai realmente se sintonizar. Não adianta você repetir 108 vezes uma coisa que você não está sentindo, que não está ressoando, que não está casando com a sua energia. Fica realmente robótico, fica realmente automático, tá bom? Eu, por exemplo, você está dirigindo, tomando banho, fazendo comida, né? Às vezes você está à espera de um cliente, eu vou fazendo o roponopono. E é fantástico. Eu, de fato, sinto diferença no meu dia a dia, não consigo mais ficar sem o roponopono, né? Porque eu sinto que equilibra a minha energia, porque eu sinto realmente que me deixa muito mais expansiva, que me deixa muito mais consciente, né? Faz com que eu realmente repense muito mais as coisas e, claro, né? Com isso, abre-se portas. Portas financeiras, portas pra novos ciclos, novos amigos. Então, Gil, você indica o roponopono com o japa mala? Indica o pessoal, até porque é maravilhoso, você não se perde, né? Você vai usando ali, continha por continha. Eu costumo dizer, né, o meu nome e me abençoando. Então, Gil, abençoada, sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. E eu vou fazendo um por um. E eu realmente já acostumei tanto, né, que eu faço de manhã e à noite. Porém, às vezes, pessoal, durante o meu ritual de roponopono, eu sinto que é o momento de parar. Então, eu não vou contar ali as 108 vezes. Eu paro. Na verdade, quando eu interrompo, é porque a minha energia já foi realmente completa. O processo do roponopono, ele já fez, né, todo um trabalhar em mim. Então, pessoal, eu vou dizer pras pessoas que estão me perguntando, Gil, é obrigatório as 108 vezes? Não, pessoal, não é obrigatório. Cada pessoa tem uma energia, cada pessoa tem um karma, cada pessoa evolui no seu momento, tá bom? Mas não deixem de praticar o roponopono. É, de fato, uma ferramenta mágica. Uma outra coisa que eu falo pra vocês aqui é sobre os números de Grigori Grabovoi. Eu não sei se vocês conhecem, que também são sequências numéricas pra N problemas, N situações. Mas assim, Gil, funciona? Tudo funciona através da sua fé. Então, se você realmente tem fé em alguma coisa, é como a montanha. Se você acredita que aquela montanha, ela pode mover-se pra um outro lugar, a sua fé vai fazer com que a montanha mova-se. Agora, se você não tiver essa crença suficiente, essa fé suficiente em você, você vai abrir a janela todos os dias e a montanha vai estar no mesmo lugar. Então, pessoal, a sequência numérica de Grigori Grabovoi dá resultado sim. Eu sou prova disso, eu já testei muito, muitas coisas. Algumas pessoas falavam, ah, pra dinheiro inesperado, funciona? Funciona. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer algumas sequências, né? 520-741, que é pra dinheiro inesperado, solução imediata. Eu fiz, assim, realmente por fazer, porque eu vi alguns canais, porque eu entrei em alguns grupos. Então, eu fiz meio que sem acreditar naquela frequência, mas acreditando que alguma coisa ia ser mudada, porque a minha fé faria alguma coisa mudar. E, de fato, naquela semana eu achei dinheiro, apareceram clientes, portas se abriram, eu tive soluções imediatas pra algumas coisas que eu tinha que resolver e não estava conseguindo. Então, eu também sou adepta, tá bom? Das sequências numéricas de Grigori Grabovoi. Funcionam? Funcionam. Na verdade, tudo funciona com a sua fé. Se você realmente tem fé, um copo de água vai ser um remédio pra você, né? Se você acredita que a macumba pega, ela vai pegar, porque você tem fé naquilo, porque você acredita. A macumba em si é só um modo vulgarmente de falar, até porque, né, aquele despacho que você vê na encruzilhada não tem nada a ver com macumba. Macumba é um instrumento musical, né, que as pessoas aí batem, que são os atabaques. Então, aquilo ali era chamado de macumba, porque você tocava. O macumbeiro era aquele lá que tocava realmente um instrumento musical. Aquilo que você vê na encruzilhada é despacho, não tem nada a ver com o nome de macumba. Ficou vulgarmente, né, conhecido com esse nome pra poder ficar mais fácil de falar. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Gil, a macumba pega? Se você acreditar que ela pega, ela vai pegar. Gil, os números, as sequências numéricas funcionam? Se você acredita que alguma coisa pode ser mudada na sua vida, agarre-se a sua fé, que vai dar resultado. Gil, o roponopono funciona? Muito. Na verdade, é o que eu estou falando pra você. Tudo é a sua fé. Se você tem fé em você, se você acredita que você, sim, é o autor da sua própria vida e capaz de mudar a sua história, tudo que você fizer com fé, com coragem, com determinação, com certeza vai haver mudanças. Tá bom, pessoal? Fica aí a dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. gratidão imensa por vocês estarem aqui, pelos novos inscritos, pelos e-mails, gratidão imensa pela loja virtual que tá saindo pedido, que as pessoas estão gostando, as visitas também lá no YouTube, no Facebook. Pessoal, eu só devo, de fato, gratidão. E é como a espiritualidade disse, era um processo, o passo a passo, que eu não me preocupe com a quantidade de inscritos. Apenas me preocupo em estar aqui, trazendo conhecimento pra vocês, trazendo esclarecimento, que o resto, tudo acontecerá por parte deles. E tenham lá uma parte da Bíblia que fala, Buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Não é isso? O que é o reino dos céus? O seu encontro com você mesmo, a sua espiritualidade, a sua conexão com a sua centelha divina, e os outros recursos virão pouco a pouco. Então, quando você se encaixa, quando você se conhece, quando você realmente tem esse alinhamento, as outras coisas vão sendo acrescentadas com alegria, com facilidade e com glória. Tá bom, pessoal? Um beijo de luz pra vocês, namastê e gratidão.